Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos César Iga, sou o tutor da disciplina Ciências Sociais Aplicadas à Saúde. Tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar esse vídeo para a gente ter um contato melhor, para vocês verem que eu existo, que mesmo que o nosso contato seja virtual, é importante a gente utilizar os meios que nós temos para a gente se ver, para a gente falar, para vocês verem a minha imagem, ouvirem a minha voz. Então eu vou preparar mais vídeos para a gente poder entender mais a nossa disciplina, o nosso conteúdo, que seja um conteúdo que possa colaborar na formação de vocês. Às vezes você pensa assim, nossa professor, mas eu sou da área da saúde, para que eu vou estudar Ciências Sociais? É muito importante a gente ter algumas noções, alguns entendimentos sobre as Ciências Sociais, porque nós todos atuamos numa sociedade, nós todos trabalhamos com pessoas, Então as relações sociais, elas são, assim, todo mundo está inserido nessas relações sociais. E quanto mais nós conhecermos como se desenvolvem essas relações sociais, melhor a gente vive, melhor nós enfrentamos os problemas, melhor nós solucionamos os desafios, tudo aquilo que a gente enfrenta no dia a dia. Inclusive na área da saúde, é muito importante nessa relação social você entender isso. Quando um paciente chega para você, ele traz todo um histórico de vida, ele traz a cultura dele, ele traz a visão dele, ele traz a visão de mundo dele. Então é muito importante ter essa compreensão da sociedade. Que sociedade que eu vivo? Que profissional da saúde eu quero ser? Aonde eu estarei inserido? Qual é a minha função social? Então quando eu tenho esse momento de reflexão sobre isso, ajudem muito na nossa formação. Ainda mais no mundo de hoje, em que se exige muito um conhecimento sobre os mais variados assuntos, as mais variadas áreas, essa interdisciplinaridade é muito rica. E ela ajuda muito a nossa compreensão de mundo. Então espero que vocês estejam aproveitando o nosso conteúdo. Por isso que eu vou gravando esses vídeos, para a gente ter esse momento cara a cara, a gente se conhecer mais. E também poder auxiliá-los na compreensão e que o nosso conteúdo possa ser efetivo na formação de vocês, na prática de vocês como profissionais de saúde. Certinho? Então esse vídeo, mais especificamente, eu quero trabalhar com vocês a questão do desafio da aula de número 6, cujo tema é Direitos Humanos e Trabalho. Vamos olhar o desafio ali. Olha só gente, o desafio, ele traz um texto introdutório que fala sobre a imigração. Vamos ler junto? A onda de imigração tem atingido muitos países de vários continentes e com o Brasil não é diferente. O Brasil, se a gente for olhar a nossa história, principalmente no século XIX, nós vamos ver que os imigrantes tiveram um papel muito predominante na nossa sociedade. Em meados do século XIX, teve uma vinda muito grande de imigrantes para o Brasil, para trabalhar principalmente nas lavouras de café ali no Oeste Paulista, na região Sudeste. Então a presença imigrante no nosso país, ela é bem forte. E eu sou um exemplo disso. Os meus avós, por parte de pai, eles vieram do Japão na primeira década do século XX. Então, se a gente olhar, a nossa própria família tem essa presença imigrante, tem essa presença europeia, asiática, africana, americana, presente no Brasil. O Brasil tem como principal característica ser um país multicultural, em que as várias culturas dialogam. A cultura europeia, a cultura africana, a cultura indígena. O que não quer dizer que eu não estou alegando que haja atrito entre essas culturas. Há sim. Só que existe esse contato, essa mistura cultural dentro do nosso país. Em outros países também, essa onda de imigração, ela tem sido muito forte. Principalmente na Europa. Nos últimos anos, nós temos visto a questão imigratória muito forte. muitas pessoas, muitas famílias deixando as suas casas, deixando seus países de origem, principalmente ali no Oriente Médio, que é uma região bem tensa, onde existem conflitos constantes. Então, muitas pessoas estão saindo dessas regiões conflituosas e buscando uma vida nova, principalmente nos países europeus, que muitas vezes não têm condições de acolher todo mundo que está chegando. Sem contar também, infelizmente, tem a questão do preconceito. Muitas pessoas não admitem a entrada desse imigrante no seu país. E se a gente também olhar o histórico, nós vamos perceber que muitos imigrantes colaboraram e muito na formação de vários países. Falamos do Brasil, nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, até um pouquinho antes, na perseguição do nazismo. Muitos intelectuais, muitos pensadores, jornalistas judeus fugindo ali da perseguição do Adolf Hitler foram para os Estados Unidos se proteger, proteger sua família e buscar uma vida nova. E eles contribuíram muito com esses países, com seus estudos, com seu pensamento, com o seu trabalho. Então, esses imigrantes, eles chegam em um país novo e encontram um grande desafio. E isso é o desafio que está na nossa aula de número 6. Continuando. Quando o imigrante chega ao Brasil, uma de suas prioridades é conseguir trabalho, a fim de poder manter-se no país. O imigrante chega aqui, ele não somente precisa regularizar a sua permanência aqui dentro, como também ele precisa trabalhar. Ele precisa ter documentações oficiais que possam registrá-lo nos arquivos, nos registros dos órgãos competentes do governo, do governo brasileiro, para poder conseguir um trabalho. Porém, essa regularização, ela acaba esbarrando em vários problemas. Muitos imigrantes chegam aqui no nosso país ou em outros países sem uma documentação oficial, sem uma identidade, sem um registro. E isso acaba dificultando a sua permanência no nosso país. Entre as dificuldades que um trabalhador imigrante enfrenta, podemos citar dificuldade em regularizar sua situação como trabalhador, aprendizado da nova língua, influência na comunicação. Então, muitos imigrantes, quando chegam aqui, têm um desafio de aprender a nova língua, de aprender a língua que é falada no país que ele está chegando. Só que tem também um outro desafio, que aqui no nosso desafio não falou, que é também um desafio de manter a sua cultura. Muitos imigrantes têm essa questão. Ele quer aprender a cultura do país que está acolhendo, ele quer aprender a língua do país onde ele está chegando, mas ele não quer esquecer a língua natal, ele não quer esquecer a cultura de origem dele. Se a gente for ver no Brasil, como eu falei para vocês anteriormente, é um país multicultural, principalmente na região sul, em que a presença europeia foi muito forte, tem várias cidades ali no Rio Grande do Sul, em que as cidades que foram fundadas por imigrantes alemães e italianos, as escolas ensinam as duas línguas, a língua portuguesa, que é dita no Brasil, que é falada no Brasil, e a língua italiana ou a língua alemã. Então, ali a gente percebe esses dois mundos, entre aspas, o mundo brasileiro, onde eles estão inseridos no território, e o mundo também da origem, da origem de onde eles vieram. Isso também é bem rico, porque eles buscam manter a sua origem. Eu, imigrante, estou aqui nessa terra nova para mim, mas eu trago junto a minha cultura. Eu não vou apagar o meu passado, eu vou trazer o meu passado para cá. Inclusive, o Brasil, com essa chegada dos imigrantes, a nossa cultura, ela variou bastante. Várias palavras, várias expressões italianas, alemãs, acabaram inserindo na nossa língua, na nossa cultura. Certo? Então, olha só. Para o imigrante se inserir no mercado de trabalho, ele precisa regularizar-se. Ele precisa ter um documento que possa atestar que ele está regularizado, ou seja, que o governo brasileiro reconhece que ele é um imigrante e que ele está livre, dentro da legislação em vigor, trabalhar, exercer as suas funções. Para isso, ele deve passar por três órgãos. Conselho Nacional de Refugiados, Conare, a Polícia Federal e o Ministério da Justiça. Então, a gente percebe que o Brasil, infelizmente, ele tem muitos problemas com essa regularização. Muitos imigrantes, eles vivem naquele dilema, eles querem trabalhar regularmente, eles querem seguir as leis do país, porém, essa burocracia acaba atrapalhando muito e eles acabam indo para a informalidade, porque eles precisam sobreviver, precisa se alimentar, alimentar a sua família e essa demora na regularização acaba fazendo com que esses imigrantes busquem os meios informais. Além disso, muitas documentações são custosas para os imigrantes. O imigrante chega para cá, ele não tem dinheiro, ele não tem uma situação financeira boa para poder financiar essa documentação. essa regularização. Às vezes, ele precisa sair de onde ele está, ir para o órgão competente. Às vezes, esse órgão, a sede dele ou a subsede, a filial desse órgão é longe da casa dele. Então, ele tem que gastar com transporte, muitas vezes, gastar com hospedagem. Então, tudo isso é oneroso para ele. Ele não tem como trabalhar. Ele precisa regularizar. Não tem dinheiro. Então, aonde ele vai? E ele quer se regularizar. O que ele vai fazer? Ele fica nesses dois caminhos. Como a exigência de antecedentes criminais dos países de origem e das certidões negativas criminais em todos os estados por onde a pessoa passou no Brasil. Então, tudo isso exige essa regularização que se exige. Muitas vezes, o imigrante tem que gastar dias, muitas vezes, até meses, para que toda a documentação, ou como se diz, toda a papelada esteja pronta para ele poder trabalhar no Brasil. Agora, vamos ao desafio aqui. Helmer Johnson é angolano e escolheu o Brasil para emigrar por causa da língua. Os angolanos, a Angola, ela foi colonizada pelos portugueses. Então, muitos escravos também que vieram trabalhar no Brasil, eles tiveram origem angolana. Então, a língua portuguesa é a língua falada lá na Angola. Só que a língua portuguesa é de Portugal. É claro que quando eles chegam no Brasil, a comunicação é bem mais fácil do que comparada com outros países. Só que o sotaque é bem semelhante ao de Portugal. Como compartilha do mesmo idioma falado no país, acreditou que seria mais fácil encontrar bons trabalhos. Então, Helmer Johnson, angolano, buscando uma nova vida, ele escolheu o Brasil por conta da língua, que é mais fácil a comunicação, que é mais fácil ele se expressar e a outra pessoa poder ouvir. Com base na expectativa de Helmer, descreva quais desafios ou dificuldades ele poderá encontrar no que diz respeito aos direitos humanos no trabalho. Então, ele pode encontrar vários problemas, como a gente falou, a questão da documentação, até mesmo a questão do preconceito, a pessoa vinda de fora. Então, são problemas que ele tem que enfrentar. Mas o Brasil, na sua Constituição, que é atual em vigor, de 1988, ela garante o direito ao trabalho. Então, o Helmer Johnson, na hora que ele chega aqui, ele é regularizado, a documentação dele está ok. Então, ele tem direito a um trabalho. Ele tem direito a exercer um ofício. Então, a gente percebe que a imigração não é simplesmente a saída de um país e a chegada em outro, não. Existem outros desafios que precisam ser enfrentados por essa galera que deixou a sua pátria, deixou a sua terra natal em busca de melhores condições de trabalho, melhores condições de vida em outros países. infelizmente, muitas vezes, essa expectativa é frustrada por conta de burocracias, entre outros elementos, que vocês vão responder no desafio. Certinho? Quem tiver dúvida, eu vou deixar o fórum aberto. Vocês podem perguntar ou me procurem também no bate-papo privado que está aqui em cima da nossa plataforma, que eu responderei com o maior prazer do mundo. Certinho? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Renovo aqui o meu prazer de estar trocando esse conhecimento com vocês. E como eu disse no começo, que o conteúdo de ciências sociais aplicadas à saúde possa promover a reflexão, ajudar vocês na formação como grandes profissionais de saúde que serão. Tenho certeza disso. Certo? Então, eu vou produzindo vídeo. Eu sei que vocês devem ter visto que eu falo muito, mas eu vou tentar reduzir ao máximo para a gente poder fazer vídeos mais curtos, para a gente poder ter um trabalho legal. Certinho? Aquele abraço. fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Bons estudos.